E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimoSlogaD Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui, rapaziada Então bora lá reagir às melhores batalhas Bora, 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 só regular o áudio aqui Pera aí, rapaziadinha Então é isso, só bora É nóis Pode me pôr na sua mira Porque eu vou limpar o jardim De quem tá plantando mentira Só que essa planta é verdade Por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte Vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera Sou inofensivo O gancho ele vem De onde cê menos espera Essa rima é minha Cê tá me copiando Mandando essas horas rimas Que eu mandei há alguns anos Você é a florzinha Eu mastigo igual o Mac feliz E aí for sim Eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac feliz Na hora que você tem tom Só que o Mac também tem o brinquedo E o meu é de furar moletom Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor Cê mandou as rimas minhas Peguei a sua rima E fiz algo bem melhor Tá suave, vou bater em você Sem maldade, eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo Vai furar moletom Pode atirar 20 balas do meu peito Que se não acertar nenhuma Dá-me assim Eu vou estar na história Do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Pode atirar nesse show Você quer que eu ative Quem quer Cripom, Cripom Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Cripom, Cripom É o TBC de Guarulhos Soflom, soflom Batalho de absurdo do Prado Rapaziada Vou tomar a coça Porque a vitória do Prado É muito notora Você tem o flow, tem presença Mas o meu tio tem história E os MC da Norte? Eu não acho tão legal Por dentro você é um menino Por fora? Marra e cara de mal Essa parada Tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Nossa cara da zona leste E os Mati-Mati Então hoje a Maria Pede para o JP O Dredo está me ensinando E hoje eu ensino você Cara Não, não, ensina não Na verdade você não mandou A improvisação Ele está te ensinando E está te ensinando bem Isso não é problema Que eu te ensino também Só que o Dredo está me ensinando E agora não é que você sabe Que se fudeu Jota era um menino Que queria ser deusa Sou a deusa E quem desacredita é ateu Por isso É o Dredo está aqui Na verdade você sabe Você conversa Por isso que agora Marinha maçã Não é que a mamarela Cê quer atira Na sua testa E realmente Para você entender Que parceiro Eu sempre venho aqui Para rimar Mas o flow de Detroit Você está querendo aprender Dá um salve na DM Que eu posso te ensinar Que virou Deus Que você me pendeu Por esse motivo Minha rima causa febre Realmente eu vim de reis e rainhas Mas na nação no trono Ele nasceu na plebe Eu posso na plebe também Só que na verdade Eu faço improvisada Você falou que você Era o povo da corte Por isso na batalha Você virou uma piada Eu não quero dizer Que meu parceiro Se eu não venho aqui É apenas para fazer média Minha vida é um filme de ação Com barra tortura Aqui na minha frente Você não passa de comédia É Eu não gosto de comédia Era que vá por inteligente Tiago Ventura também fez Dinheiro com piada E hoje ele me conta Eu dou pra vinte Onde está entendendo Porra Está ligado Não quero saber se é piada Até onde eu sei Você como Chris Rock Piada Uma colocada Te custou Tapa na cara Pô 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 Nessa levada Não tem homem pra te bater Nem mulher pra te bater Porque a Lini já fez isso Na semana passada No papo reto Mas tava aqui no dialeto sincero Mas tava aqui no dialeto efêmero Aí quando você vê que você tá perdendo Uma batalha Ela apela contra a ruta sobre gênero Não cuzão É rima Porque eu faço a improvisação Você tá usando o argumento que eu falei Que veio da sua rima Isso é a improvisação Ele falou que a Lini veio me bater Realmente essa coisa veio acontecer Só que por seu azar e a falta do seu sonho Entende JP que nunca vai ser você O que é o cuzão que ele tá lá no tanque Pode falar? Porque você fala que você é o rei do tanque Você só é o rei do tanque Quando o Jônido tá Fico pensando meu mano O que que aconteceu? Que realidade? Que ninguém inventou? Que o farião é o rei do tanque E esse rei do tanque Que ele ganhou E ninguém sabe quem ganhou Valeu Eu sou a sombra do Johnny Tá de beboche? Acho que nem preciso completar o ganho Vocês já entenderam que ele é a eterna sombrinha do horror O topo que eu falo pra vocês Você ganhou 2015 E tal E ultrapassada Atual rei do tanque Sou eu que ganhei em 2016 É Atual? Atual 2016 Meu mano Nem vou falar nada Então atual quanto você 2016 Esse título de sua carreira Tá atrasada Eu não fico entendendo qual foi que é Meu mano Tá ligado? Tá fudido Levou o Catarina de pução Só consegue ganhar batalha Quando tu leva a família e os amigos Só quando eu levo a família e os amigos Pelo menos eles me apoiam Por isso que agora eu vou quebrar Se eu e esse Miss Johnny Vai ter que andar com uma tipóia Eu só ganho batalha Quando eu levo os meus amigos Amigão Tenha esperança Mas eu nunca ganhei batalha Ficando raipando Por querer agredir uma criança Eu não agredo uma criança Meu mano Quando eu agredir uma criança Eu vou estar batendo em você E geral vai saber Porque contando o dente Porra Todo mundo vai ver Você ficar falando de criança Agora no freestyle Eu vou te mostrar Para não proceder O moleque pode até ser criança Mas se ele mete a mão no mic Manda mais postilado que você Isso já não sabe Esse assunto é da montada Mas não foi isso que você estava falando Eu falava com as histórias do Instagram Na semana passada Então presta atenção Amigão Nem adianta acabar a mancada Faz o seguinte Encosta no chamãozinho de novo Pra ver se eu não te cumpro de porrada Olha aí Representando o proceder Nesse no palco Viradão arrombado Encostou E aí Fael Você vai fazer o que? Você sabe Eu sou criança de literóis Você quer defender o moleque Por que eu sou arrombado? Virou advogado de Playboy Virei advogado de Playboy Porra nenhuma Dona e você vai se fuder Por isso Porque melhor se o MC Falei nessa batalha Agora você vai perder Você vai agredir um menor? Tá ligado o moleque Então presta atenção Deixa eu te falar Se o rap é a união Tem uma agredir Fica tranquilo Meu menino Eu vim aqui pra te salvar Tem nada a vir mais gente Eu perdi essa Mas eu vou voltar Porque eu não travo Que nem o magrão Você só travou Que nem o jovem Pra mim foi chacote E aí se fudeu Meu parceiro Se você acerta Você é você Mas quando você erra Você quer ser eu? E aí que é foda Eu acabo com você na batida Vou fazer um check de 20 mil Com 20 noites em seguida A sua súplica Foi exatamente o que acontece Quando eu acerto Mano eu sou eu Mas quando eu erro Isso não me tristece Porque eu tô errando Há tanto tempo Pai eu já colhei sete enterros Nessa porra eu tô no sete acerta Eu não tenho tempo Para sete erros O sete enterros Que você foi E não tava notado Meu parceiro Por ser um cara Que não é esforçado Você vai ser logo o oitavo Não tem problema Porque aqui Com certeza eu arrumo um arranjo Faz o satanás Eu rimei demais Eu desci Eu sou o oitavo anjo É Oitavo anjo Por isso Eu falei Caramba Caramba Independente Tira a camisa Eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto Eu peito lá Com o caminho Eu vou pegar o meu pai E o meu filho do palco Ai maluco Já entendeu Sinceramente Você já vai tomar um pau Depois dessa é o juízo final A vibe da noite É a comemoração do funeral Rima de três Dois Um Rima Três Dois Um Rima Te mando lá pra baixo Você aceitou o grato Essa porra Eu também faço Amassou Essa luta Cara Amassou Amassou Tá bom Amassou Rapaziada Então é isso Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Tamo junto Daí se inscreva no HD Aqui